Viva Malta, o meu nome é Ruben Branco, eu sou a Stand Up Comedian e no vídeo de hoje vamos falar do 1º episódio do Hell's Kitchen em Portugal. Viva! O meu nome é Ruben Branco e eu sou a Stand Up Comedian. Tudo aquilo que vou ver neste vídeo são piadas. Por isso vão processar... A Luta que você tem aí! Para quem não sabe, para além de eu ser a Stand Up Comedian, sou também fã a tempo inteiro do Lobo Amigo Standing Sitch. Então fiquei bastante entusiasmado quando soube que eu iria apresentar a versão portuguesa do Hell's Kitchen. Eu sou um fã assumido da versão portuguesa do Pesadelo na Cozinha e agora que ele passou por assim com este novo formato, como eu a voltava mega entusiasmado para ver. E adivinhem, eu não fiquei desiludido. Fiquei desiludido sim, por eu ver que há ali coisas, porque agora nós vemos uma cozinha a funcionar, ao contrário do Pesadelo na Cozinha, que a ideia é chegar-se a um restaurante que está na merda e tentar meter o direito, aqui é tipo malta profissional a trabalhar numa cozinha. Eu percebi logo, eu não consegui trabalhar numa cozinha. Porque se eu ouvisse uma merda destas... Algum bico disponível? Não. Começava-me logo a rir. Eu dizia, olha, para cá se tenho um. Queres? Miga, queres? Meu, para ti, despedido no dia. Pela primeira vez, se calhar eu ficar à espera só que as facas não estivessem bem afiadas, não fosse o VAR ali com uma merda qualquer. Mas em relação ao programa especificamente. Pá, fiz visualmente muito bom, grafismos bons, apresentações boas... É claro que nem toda a gente se apresentou bem. Por exemplo, este cara... Ouvi dizer que ela é uma pessoa muito direta. Isso é bom para mim. Gosto de ser pressionado. Ouviste dizer? Sim. Nem sabes bem quem é, não é? Lubomir, isso é o quê? Irmão daquela menina do preço certo. Pô, tu estás no Hell's Kitchen. Ou como diz o Rafael... Estou no Hell's Kitchen para arrebentar com isto tudo e... Hell's quê? Estou no Hell's Kitchen. Desculpa? No Hell's Kitchen. Só mais uma vez? No Hell's Kitchen. Podias repetir? No Hell's Kitchen. Como é que foi? No Hell's Kitchen. A tua mãe o quê? No Hell's Kitchen. Ah, Kitchen. Kitchen. Isso não é uma cena que se come? Uma Kitchen? Trucadilho de merda. É, mas para mim competir sempre foi uma coisa que eu gostei. Como se a se ia. Pronto, Rafael. Estão sendo assim, se calhar é Hell's Kitchen. O que é que ele se chama? É eu é que estava a ouvir mal. Deve ser dos fones. É dos fones. O quê? Kids. Disse bem. O homem disse bem. Mas pronto, os gajos estiveram de se apresentar e tal. Tudo bem. E há um prato de boas-vindas feito pelo Lubomir. O importante é desfrutarem agora, comerem, antes de começarmos a trabalhar. É um pequeno prémio para todos. Qual é que é a cena? O prato tinha ali malandrisse. No fundo, o prato foi feito com maus ingredientes. E eles tinham de dizer se o prato estava mau ou se estava mau. Está bom? Hã? Já rapaste o prato todo. A mim estava ótimo. Surpreendeu-me. Achas que alguém disse ao Lubomir que o prato estava mau? Acabei-vos de servir arroz vaporizado de pior qualidade nacional. Marisco congelado da Nova Zelândia. Está ótimo. Estou mentindo. Houve um gajo que disse que estava mau. Eu achei o prato um bocado picante. Picante demais. Picante? Sim. Picante? Mas tinha picante o Lubomir? Picante. Zero. Ah pá. Então olha lá. Ou seja, o gajo aponta um defeito que é o único que ele não tem. Sim senhora. Depois do Lubomir cozinhar para eles, é a vez deles cozinharem para o Lubomir. Cada um deles tinha de fazer um prato à sua escolha que os identificasse. E é aqui que se começa logo a ver que há merda dentro da cozinha. Estaste ao Raul, a certa altura, para dar um olho no molho que estavas a fazer? Eu não pedia a ninguém apoio. Pediste ou não pediste ao Raul para dar um olho? Ô Raul, deitas-me um molho aí, por favor, ao óleo que está aí na panela? Eu não pedia a ninguém apoio para fazer um tartar. Dizeste outra coisa qualquer. Quem é que tirou as minhas couves do Lume? Aqui, se isto fosse o Big Brother, instalava-se já aqui o BB Play, que era as couves desaparecidas. Quem é que tirou as minhas couves do Lume? Não sei. Estava apagado. Estava apagado. Estava apagado. Ah, já estava apagado. Deixa eu ver como é que está o bico apagado. Ah, o meu bico apagado não é assim. O meu bico apagado, por norma, não tem chama. O teu bico apagado tem chama. É um bico diferente. Falar em bico. Há algum bico disponível? Não. Está aqui. Depois de cada um deles, aquilo já estava dividido. Era a equipa Vermelha, era a equipa das mulheres, a equipa Azul era a equipa dos homens. E tu depois levavas o teu prato ao uva ao meu e eu dava uma nota de 1 a 5 para ver como é que aquilo estava. Como é óbvio, há uma alça que vai para lá com as merdas deles. Ah, isto é o meu prato e não sei o quê. O gajo rasga-o aí soft. Tu lembras-te daqueles super gorilas? Sim. Minha senhora, cheira alho, aqui. Até que há um gajo que se estica. João, o que é que tu tens aqui? Tenho uma sopa de cação, diferente, tentei recriar com algumas coisas que me faziam sentido. Isto está completamente cruz. E quando tu fazes uma merda assim diferente, tu tens de dar um motivo, não é? Hoje tentei recriar por motivos pessoais, queria fazer uma coisa para incluir certas coisas que me faziam sentido. Quais motivos pessoais? Por causa do meu avô, faleceu há uma semana. Meus sentimentos? Pois pô, ainda bem que tu fizeste isto depois do teu avô morrer, senão eu morri agora. E a culpa era tua. Ruben simpático. Ahhhh. Eu? O Bomir, dá-lhe tu então. Próxima vez quando quiseres homenagear o teu avô, tu queres que ele se vire na campo, ok? Tu queres que ele fique orgulhoso de ti. A gente divide-se. Vamos em tag team. Eu e o Bomir. Não temos culpa que o teu avô tenha morrido, mas tu tens culpa da merda de sopa de cação que tu fizeste. Aqui, muita gente no Twitter se pronunciou sobre isto. Ah, porque há machismo aqui, não é? Porque é a equipa das mulheres, é a equipa dos homens, e parece tão pintada que a equipa das mulheres é isto, e devia ser aquilo, e a equipa dos homens é isto e devia ser aquilo. Puto, não é por nada. Não é por nada. Mas reparem, houve um gajo, na equipa dos homens, que chegou atrasado à apresentação do prato, acabou mais tarde, e quando perguntou o porquê, o gajo puxa-lhe de um... Agora, explica-me uma coisa. Observei-te na cozinha, estavas a tremer das mãos. O que é que se passa contigo? Eu tive problemas, é com a minha vida, que não estás tendo onde é que sou. Tive problemas com drogas. E por isso que ele me perguntou, então mas que tipo de drogas é que tomavas? Pesadas? É, só cocaínas. Cocaína. Puta, tu é esse vieto na área mais pregense. Tu devias ter acabado o teu prato em metade do tempo e ainda acabavas o do lado, mas tudo bem. O gajo chega, pá, foi lixado na nota. O teu prato vale 4 pontos, mas eu vou-te dar só 2, porque atrasaste-te. E a malta? Sim senhor, puto, tamo junto. 2 pontos é muito bom, mas estamos a ajudar, tudo o que seja é importante. Tamo junto, meu mano, tô contigo. A miúda chega, é a primeira pessoa a levar um 5. Chega ao resto da equipa, vejam a animação. Foi uma surpresa muito grande ter tido 5. Não estava à espera. Nicolas Batatoides. Nicolas Batatoides. Pois é, olá. Eu sou os anos 70 e vim aqui visitá-vos no vídeo do Rubén Branco. Por isso é claro que há diferenças, qualquer pessoa que as negue, é porque é Totó. Entretanto, quem ganhou foi a equipa dos homens. Ganhamos. 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 Como prémio, os gajos puderam comer o que estava no menu. Como que eu estigo. Elas tiveram de estar a limpar as cenas do restaurante. Os talheres, os copos. Normal. O serviço estava feito. E chegamos à reta final do episódio. Que é o quê? Eles abrem o restaurante e agora vão ter de cozinhar para o público. Estes são os últimos 10 minutos. Começas a ver que há ali um bocado de load nas equipas. Há malta que começa a fracassar. Há malta que aí é puto, não servi, não enviei, não sei o quê. Merda. Só que acaba aqui o episódio. É meio a seco, não é? Este final. Pois eu sei, ali também foi. Espera, puto, deixa eu ver o que é que acontece. Porquê que ainda faltou? Faltou o serviço avançar. Faltou o feedback dos clientes. Faltou a expulsão de alguém. Alguém vai ter de ser expulso. Pá, ainda faltam muita coisa. Possivelmente cada noite vai ser dividida em duas partes, pelo que eu percebi. Ou seja, a primeira parte vai até ao serviço. Chega ao serviço, para e a segunda parte é então o resto do jantar. Daí pá, e vai ser sempre assim. Por isso, o que é que eu achei do programa? Muito fixe. Muito louco. Curti mesmo. Ah, mas isso é porque tu és fã da Google Home e por isso possivelmente vais descobrir de ti qualquer merda que me envolva. Não vou mentir. Não tenho estado aqui a justificar-me. É verdade. Por isso, aconselho toda a gente a ver. Vale a pena. Ótimo programa. Alltogether na TVI vai levar na bufa. Por isso, se gostaram do programa expliquem aí nos comentários porquê gostaram. Então, se não gostaram, pá, primeiro deem um soco em vocês próprios. Depois digam a vocês porque é que não gostaram. Depois de vocês dizerem a vocês próprios porque é que não gostaram. Se acharem que ainda vale a pena, escrevam aí nos comentários porque é que não gostaram. E se quiserem que eu lhes explique porque é que vocês estão errados. Pau! Basta passarem no Teatro Sá da Bandeira no próximo dia 23 de Abril, a partir das 20h45. Convém a levarem o bilhete para o meu espetáculo, né? Porque se aparecerem só, olha puto, estou aqui e agora? Agora ficas aí do lado de fora porque não compraste bilhete. Eu puto, mas eu não sei onde é que eu posso comprar. Pá, CTT, Vorten, FNAC, o Kaiser Rituais, o Velheteiro do Teatro. Pá, um amigo que tenha comprado e agora já não quer e então podes comprar em segunda mão. Pá, bué da merda. Tá aí. Até as pausas o bilhete. Estou em conta? Ai, ô Ruben, mas isso é no Porto e isso não me ajuda muito. Pronto, mano. Pá, então ajuda-me tu a mim. Em patreon.com barra rubenranc123 Por apenas 2€ ao mês vais ter acesso a uma série de conteúdos exclusivos. E acima de tudo ajudas-me. Mais do que isso, mais do que os conteúdos exclusivos é tipo curtes o meu trabalho e queres-me ajudar? Mano, agradeço-te imenso. Se quiseres não continuar a ajudar. Na boa, podes continuar a ver estes vídeos e outros que vão estar aqui no canal. Tá bem? No fundo é isto. Estas são as duas formas de chegar a mim. Espero que tenham visto o programa. Se não viram, vão ver. Vale a pena. E é só. Tá. Se calhar agora vou-me embora. Tá bom? Então vá. Má logo. Má logo, malta. Má logo. Tchau. 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 Tchau.